Olá amigos do canal, bem-vindos de volta! A receita de hoje é um delicioso estrogonofe de frango. Vamos para os ingredientes? Para esse estrogonofe você vai precisar de 1,2 kg de peito de frango em cubinhos, 1 cebola média picada, 3 dentes de alho triturado, 3 colheres de sopa de maionese, 2 colheres de sopa de mostarda amarela, 5 colheres de sopa de ketchup, sal e pimenta do reino a gosto, 200 gramas de champignon, 2 caixinhas de creme de leite e batata palha para acompanhamento. Muito bem, aqui nós começamos temperando o frango, então já vou colocar meu sal, o alho, a pimenta do reino e maionese. Sal e a pimenta do reino são a gosto. Aqui eu vou misturar o frango aos ingredientes muito bem, e aí nós vamos para a panela. Muito bem, aqui na panela eu vou colocar 1 colher de sopa de manteiga, um fiozinho de azeite e vou dourar minha cebola. Eu deixo a cebola murchar muito bem antes de vir com o frango. É importante você lembrar que você não precisa colocar água no frango, e nós vamos dourá-lo, vamos deixar na panela secando, inclusive sem tampa, porque se você tampar, você vai fazer o frango juntar água, e aí você vai dourando esse frango até que você consiga essa coloração aqui, levemente marrom, um marrom bem clarinho. Isso quer dizer que o frango já está caramelizado. E aí, depois desse período, nós vamos já entrar com a mostarda e o ketchup. Muito bem, aqui para finalizar nós vamos entrar com o champignon, e em seguida com o creme de leite. Aí é só você provar, ver se a quantidade de sal está ok. Se estiver tudo bem, é só misturar muito bem, e já está pronto para servir. Lembrando que fica um molho cortado, bem cremoso, e fica uma delícia. Olha só o nosso estrogonofe, que lindeza! Ficou cremoso, está cozido no ponto certo, e já pronto para servir aqui. Eu coloquei com acompanhamento de arroz e batata palha. Veja só que lindo! Vamos levar então para a provadora do canal, experimentar, e ver o que ela acha. Oi filha! Oi! Muito bem, qual é o prato do canal de hoje, meu almoço? Estrogonofe de frango. Vamos provar, ver se você gosta? Sim! E aí filha gostou? Está gostoso? É que bom! Um beijo do céu se inscreve aí, Tatiana! Tchau! Se inscreve no canal! Beijo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti